Você não deveria confiar tanto no cretino do José Luiz. Eu acho que a única coisa que ele está fazendo é inventar histórias. Pra você baixar a guarda e atacar quando você menos esperar. Não, eu acho que não, Macario. Ele parecia muito sincero. E, além do mais, o José Luiz é a única pessoa que pode me ajudar a sair desse problema. Não, 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 não. Tudo o que ele quer é te prejudicar. Escute o que eu estou dizendo. E, por outro lado, você também deveria ficar esperto com... Com quem? Macario, desde ontem você está estranho. O que aconteceu? É que... eu não sei se devo contar ou não. Contar o quê? Olha, é que no outro dia, quando estávamos na casa da mãe da patroa Monserrat, apareceu aquela senhora que eu falei. Sim, sim, a Monserrat já me disse, a Nádia. Isso, a senhora Nádia. Então, isso, elas entraram e logo depois ela foi embora. Então eu disse para a patroa irmos embora e ela disse que não, porque dentro da casa estava a tia dela, Carlota, esperando para conversar com ela. Mas adivinha? Logo depois, a tia Carlota chegou da rua, acompanhada da mulher do Demetrio e me perguntou se a sobrinha estava lá dentro. E eu disse que sim. Então elas entraram, né? Logo depois, a sua sogra saiu e me pergunta se eu estive o tempo todo ali parado. Eu disse que sim e me perguntou se a Monserrat tinha saído com a senhora Nádia. E então... Então eu pensei... Eu acho que... Que a patroa... Desculpe, tá bom? Eu acho que ela combinou com o José Luiz e saiu por outra porta para colocar os chifres em você de novo. Desculpe. Se a Monserrat foi ver o José Luiz, não foi pelas razões que você está pensando. Não, eu... Sei que estou pensando errado, mas... Como dizia minha esposa, que Deus a tenha em sua santa glória. Pense errado, estará certo. Olha... Eu... Respeito muito a patroa e entendo... É claro que ela é sua esposa, mas ela já fez uma vez... Aquele cara já esteve... Na fazenda, não é? E... E ela não disse nada, não deu nenhum pio. Então... Eu não sei... Meu amor... Que bom que você não foi ainda. Aonde você foi ontem? Na casa da minha mãe. Mas você não ficou lá o tempo inteiro. Senta aí. Você saiu escondida para o Macario não ver. Aonde você foi, Monserrat? Foi ver o José Luiz, não foi? Fui. Eu fui até a casa dele. Eu tinha que dizer que eu estava sabendo de tudo o que ele estava fazendo contra você. Eu fui lá ameaçar ele, porque eu não vou permitir que ele prejudique você. Você está muito chateado comigo, não é verdade? Não. Olha... O problema é que eu não me sinto confortável com tudo isso. Me perdoa. Eu prometi a você que eu não ia falar com ele sozinha. Eu não vou permitir que ele en Garrett pilled a sua forma Sozinha não vou partir. Eu não vou permitir que ele fique now e entregam a sua forma e não perdeu. Eu não vouasteur steht para nós não, né? Eu para quê?